Agora, Daniel, tem uma outra questão envolvendo essa questão da imigração. O governador Greg Abbott tem feito uma manobra que é levar esses que chegam ali de maneira ilegal para as cidades que recebem, onde tem prefeitos ou governadores democratas, entre elas Nova York, Chicago, enfim, cidades espalhadas pelos Estados Unidos. Esse movimento também não pode ter uma cara política do ponto de vista que eu aceito, já que eu aceito esses aqui, entraram nos Estados Unidos dessa forma e mandam para outras cidades enfraquecendo esses democratas? Eu não vejo desta forma, Pitólio, porque assim, essas pessoas, principalmente Nova York, você viu aí há dois anos atrás muitos discursos inflamados do governador e do prefeito, falando, não, coitados dos imigrantes e isso e aquilo, até porque Nova York tem uma lei que diz que ninguém pode estar na rua, então eles têm que dar abrigo. E é muito fácil você falar isso quando você está no outro extremo do país, na fronteira com o Canadá, então é muito confortável. Quando você está aqui no Sul, é muito difícil você lidar com essa situação. Então, o que aconteceu? Muitos governadores daqui começaram a mandar esses imigrantes para lá. Ah, ué, mas o governo federal não quer tomar medidas para impedir a entrada dessas pessoas? Aí o SIS, o DHS, a Polícia de Fronteira, são controlados pelo governo federal. Ele não quer fazer isso? Ok, então vamos mandar para lá. Aí começaram a mandar para Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos, começaram a mandar para Nova York, começaram a mandar para diversos estados, Rhode Island, Maine, diversos estados, onde, ó, vocês querem ver como é que é o problema, está aqui o problema para vocês sentirem. E essas pessoas não chegam lá só com intenção de trabalhar. Na verdade, algumas delas chegam com intenção de trabalhar. As outras, a primeira coisa que elas querem é vale-refeição, o ticket de alimentação do governo, um lugar para dormir com a família, e como que elas vão receber vacina, medicação, tratamento e tudo mais. Isso é um prejuízo gigantesco para o Estado. Agora, Daniel, aqui no Brasil, e a gente já percebeu que devem haver algumas pesquisas, né, para a campanha de prefeitura do ano que vem, já demonstram que o assunto segurança pública deve ser pauta por aqui. Em algum momento já foi asfalto, em algum momento já foi saúde, e por ano que vem acredito que a pauta local aqui para as prefeituras seja a segurança pública. Você entende que a pauta imigração, imigração ilegal, seja a pauta aí nos Estados Unidos? Talvez por causa da própria segurança pública. E, Pitólio, vou deixar uma lição de casa aí para o pessoal pensar, né? Muita gente não está comentando isso, mas o Brasil assinou agora aí uma regulamentação facilitando a residência, autorização de trabalho e mudança para pessoas que são de países de língua portuguesa. A grande maioria dos países de língua portuguesa são pessoas, com exceção de Portugal aí, talvez Angola, são pessoas com uma cultura totalmente diferente do Brasil, e talvez aí também uma estrutura educacional diferente do Brasil, e são pessoas que muitas vezes estão fugindo dos países por conflito, por miséria, por algum tipo de preconceito, e essas pessoas, se acharem a porta aberta no Brasil, elas vão para o Brasil. Chegando no Brasil, elas vão ter que precisar das mesmas coisas que os imigrantes que vêm aqui dos Estados Unidos, pelo México, vão precisar, que é comida, vacina para as crianças, medicação, tratamento no SUS e trabalho, e essas pessoas vão aceitar trabalhar por valores menores, porque elas estão desesperadas saindo de uma situação muito ruim, então isso vai jogar um salário lá para baixo. Então aí, eu acho que aí as pessoas vão começar a sentir o que a gente sente aqui também. Quando você tiver uma oferta de trabalho de, sei lá, R$ 2.000, para, sei lá, limpar uma casa por mês, uma diarista, não sei quanto custa no Brasil, mas vamos dizer R$ 2.000, vai chegar uma pessoa de fora desesperada para comer, sem ter onde morar, ela vai trabalhar por R$ 500, e vai arrebentar o mercado das diaristas. E isso vai acontecer justamente na base da pirâmide, porque não vai vir diretor da Petrobras saindo refugiado dos países, não vai vir diretor, CEO de empresa saindo desses países, vão ser as pessoas da base. E aí a gente vai desequilibrar ainda mais a questão financeira, econômica e trabalhista no Brasil, e pior, nós vamos ter aí um aumento da criminalidade na questão de segurança pública. Daniel Toledo é advogado especializado em direito internacional, da Toledo Advogados Associados, semanalmente conosco, sempre trazendo informação importante para a audiência Jovem Pan. Daniel, muito obrigado e até semana que vem.